Inaugurada em 1962, após oito anos em construção, a Igreja Matriz São Luís Gonzaga é considerada uma das obras mais importantes do modernismo em Santa Catarina. Com quase 40 metros de altura, a igreja é formada por paredões de tijolo maciço, revestidos de pedra. A parede atrás do altar é dupla e pelas escadas de madeira é possível ter acesso ao teto da igreja e a uma vista privilegiada da cidade. Na Companhia do Padre Diomar, a reportagem teve acesso ao caminho que leva até o topo da igreja matriz, mas que apesar do belo cenário, não está aberto para visitantes. De volta ao chão, é possível perceber que a edificação brinca com os elementos rústicos, que se complementam de forma equilibrada com os belos vitrais vindos da Alemanha. A construção invade parte da grande escadaria, criando uma espécie de portal que transmite toda a imponência da igreja, localizada no alto, bem no centro de Brusque. Quando a igreja foi construída aqui, ela foi pensada, porque a colina sempre é o lugar de encontro com Deus. Então, sempre que na Bíblia diz que eles subiam a montanha, é porque a montanha era o lugar de encontrar o Senhor. E continua sendo para nós esta certeza, quando as pessoas adentram aqui a igreja, elas vêm, sobem a montanha para encontrar o Senhor. Há uma escada imponente na igreja que recorda justamente esse esforço. Sair do mundo, tomar uma decisão, desforçar-se para chegar no céu. É uma imagem que mostra o nosso caminho de cristãos. Nós queremos passar da realidade do mundo para a vida celestial. Os imensos paredões ganham um toque de delicadeza com o rendilhado que brinca com a entrada de luz pelos vitrais, tornando a iluminação indireta. O interior da igreja é formado por superfícies de pedras cinzas, compondo com a presença dos elementos vazados que lembram escamas de peixes. O projeto da Monumental Igreja Matriz de Brusque foi feito pelo arquiteto alemão Gottfried Bohn, ganhador do Prêmio Pritzker de 1986 e falecido em junho de 2021. Ele esteve em Brusque, em 1953, a convite de Guilherme Renaud, que era o presidente da Comissão Construtora da Nova Igreja. Após a visita, o projeto foi desenvolvido na Alemanha. A pedra fundamental da obra foi lançada em 1955, mas foi apenas em 1962 que a nova Igreja Matriz teve sua primeira celebração. O padre Flávio Morelli acompanhou de perto o processo de construção da igreja. Ele foi um dos responsáveis pela obra e, aos 92 anos, se recorda de muitos detalhes do início desta história. Ele conta que havia uma comissão para a construção da igreja e a arrecadação do dinheiro era a responsabilidade dos padres. Tinha a festa de São José em março, as festas de São Luís em junho e a festa da criança em outubro. São três festas. E aí o padre é que se encarregava de organizar os festeiros. Os festeiros é que ajudavam a arrecadar. O padre participou dos anos finais da construção da igreja, projeto do qual se orgulha muito. Uma coisa interessante é saber que, se não fossem os paredões e as torres, ficava assim, um monstro de uma igreja. 30 metros de largura. Então, para dar um ar de delicadeza, foram construídos dois paredões e, na frente, quatro sustentáculos. De três metros de largura e 30 centímetros de grossura. O bonito, o simpático são as torres e os paredões. Foi durante o comando de padre Flávio, inclusive, que uma grande polêmica se instalou na cidade logo após a construção da igreja, a desativação do cemitério. Foi por ordem dele que o cemitério católico, que havia atrás da igreja, foi transferido para o Parque da Saudade. Felizmente, o meu conceito, terminando os paredões, as escadarias e as torres, eu tive um... não me chamavam de padre Flávio, padre Morelli. Então, padre Morelli estava na Crista da Onda, com decretação, quando decretei, último ano para fechar, para enterrar aqui. e transferiu os restos mortais, fui embaixo, custou para mim a degola. Fui transferido por causa disso. Mas não tenho... se eu fosse de fazer, fazia de novo. Valeu a pena, né? Agora, nós temos hoje esse espaço, esse espaço todo, da casa paroquial, do auditório e do salão, e o estacionamento que tem, deve-se a uma declarada, em 71, que era o último ano para enterrar aqui, mas que não enterrassem, fossem enterrar lá, porque depois de cinco anos, eu ia mandar passar o trator. Eu não sabia se ia continuar ou não, mas que íamos mandar passar o trator. Em 2010, a Igreja Matriz passou por uma reformulação com o objetivo de valorizar seus elementos litúrgicos. O renomado arquiteto religioso Cláudio Pastro foi quem coordenou a obra. Um dos destaques foi a mudança do altar, projetado com 12 colunas que recordam os 12 apóstolos. Com a reforma, a pia batismal foi reativada junto à porta principal da igreja, e todas as peças foram construídas em granito cinza. Do lado esquerdo do presbitério, foi levantado um sacrário com 3 metros de altura, e atrás, incluído um painel nas cores laranja, vermelho e amarelo. No lado direito, atrás da imagem de Nossa Senhora, foi instalado um painel azul e verde com o símbolo do pássaro. No centro do presbitério, foi instalado um painel dourado em azulejo, com 6 metros de altura e 3 metros de largura. No alto, o painel tem a imagem de Cristo, e na parte inferior, peixes, que são um dos principais símbolos da fé cristã. Construída há 59 anos, a atual Igreja Matriz faz parte da fase recente do catolicismo em Brusque. Antes do monumental templo, o centro da cidade teve outras duas igrejas. A primeira, uma casinha bastante simples, feita de madeira rústica e coberta de palha, construída pelos imigrantes logo após a chegada na colônia, em 1865. Oficialmente, o primeiro templo católico em Brusque foi construído entre 1874 e 1877. A construção, em estilo neogótico, tinha 20 metros de comprimento e 16 de largura. A torre media 25 metros de altura. A igreja foi alterada nos anos 40, com um acréscimo de volumes circulares em cada lado da fachada frontal, e também modificada a parte posterior. Em 1949, levantou-se a ideia de uma nova ampliação da igreja, mas as lideranças decidiram fazer um novo templo. Assim, começou a história da atual igreja matriz. O belo exemplar neogótico, construído em 1877, foi demolido em 1953 para dar lugar ao modernismo da igreja que hoje conhecemos e é um dos principais cartões postais de Brusque. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio, pela imposição das mãos sacerdotais, ungidas e consagradas, por intercessão deste coração de Jesus, com cheio de humildade, paciência e matidão, a nossa Mãezinha do Céu. E o Pai de hoje desta igreja, São Luís Gonzaga, vos abençoe e guarde sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.